Oficialmente, o recesso parlamentar na Câmara de São José começa no dia 15 de dezembro. Até lá, os vereadores vão se reunir em mais três sessões ordinárias. O destaque fica por conta da votação do projeto do orçamento de 2016, que deve acontecer antes do recesso. O projeto recebeu 64 emendas e o valor da verba orçamentária está estimado em cerca de R$ 2,7 bilhões. O recesso vai até o dia 31 de janeiro, mas a lei que confere o recesso parlamentar ao Poder Legislativo determina que apenas as atividades parlamentares, como votações, reuniões de Câmara e de comissões, sejam paralisadas. Todas as outras atividades continuam, como o trabalho dos gabinetes e dos setores administrativos. A partir da primeira semana de fevereiro, todas as atividades da Câmara de São José serão retomadas. As sessões ordinárias são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 5h30 da tarde. Na terça, são votados requerimentos, indicações e também acontece o pinga-fogo, momento em que os vereadores abordam na tribuna temas de interesse público. Já na quinta, as sessões são voltadas para votações de projetos de lei. A TV Câmara exibe ao vivo, na íntegra, todas as sessões plenárias. A TV Câmara exibe ao vivo, na íntegra, todas as sessões plenárias.